Nesse vídeo eu vou comentar sobre três ações que estão muito, mas muito baratas de acordo com o meu método de seleção de ações e que, além disso, elas estão com alto potencial de retorno. Em outras palavras, elas estão em tendência de alta de acordo com outro método de investimentos que eu nunca citei em nenhum vídeo desse canal até hoje. E aí eu te pergunto, tá? Você acredita que comprar uma ação em tendência de alta é um bom negócio ou não? Então comenta aqui. Se você achou interessante eu trazer um método diferente nesse vídeo, deixa o dedo no like, reforça nos comentários. Se você é novo aqui e gostar, já sabe, né? Vira clubista e clica no sininho. E vamos aqui comentar sobre a primeira ação, que são as ações da Valid, de código VLID3. A Valid é basicamente uma empresa que entrega soluções de confiança com inovação e tecnologia de ponta para oferecer um serviço de tornar o mundo mais confiável, seguro e digital. Tendo específico, por exemplo, a Valid é a empresa responsável pela emissão de CNHs e identidades em alguns estados. Inclusive, na área de identificação, a emissão de documentos da Valid, batendo aí recorde em volumetria. A Valid faz basicamente isso e outras soluções, né? Chip para celular, chip para cartão de crédito, etc. E de acordo com alguns analistas, ela está com um problema. É a seguir crescendo num mundo cada vez mais imaterial, né? O meu celular, por exemplo, já não tem mais chip. E muitos analistas estão comentando, né? De que a Valid tem risco e tem dificuldades para avançar, para seguir crescendo. Outros analistas, mesmo com o resultado mais recente da Valid, em que ela transformou o antigo prejuízo do ano passado em lucro, agora estão rebaixando recomendação. E talvez esses sejam os motivos porque Valid está hoje com múltiplos bem baixos, né? O EBIT da empresa é muito baixo, o PVPA é abaixo da média, o preço para o lucro é abaixo da média. Ela não é um case de dividendos, mas, às vezes, o yield está relativamente alto para uma empresa que não é um case de dividendos. E, enfim, ela está ali ok, com alguns múltiplos bem redondos. Mas estou citando aqui por dois motivos. Primeiro, de acordo com o meu método de ações mais baratas da Bolsa, ela está muito barata. Ela é, atualmente, a décima ação mais barata da Bolsa nesse mês, com um earning yield de 18,7%. Nessa lista de ações baratas, que refletem, elas estão bem posicionadas no meu método. E quem tem acesso são meus alunos, como os alunos do Experiência do Dinheiro e Liberdade, e também clientes de Wealth, em que a gente implementa essa estratégia para eles. Só que não basta estar barata, ela está num bom momentum. Como assim, Ramiro? Se você for pegar a nossa Polília Inteligente Seleção de Ações e ordenar as empresas pelas de maior retorno nos últimos 12 meses, vai ver a Valid aqui, com um retorno de 81,23%, junto com outras empresas que eu sei que vocês gostam, como a Irani, como a PetroRio. Mas assim, a Valid está bem, bem posicionada, com um retorno muito alto nos últimos 12 meses. E isso, para muitos, é um sinal de que ela está em tendência de alta, tem maior probabilidade de seguir com um bom retorno. E por mais que isso possa parecer estranho, ainda mais para quem me acompanha aqui, falando de ações baratas, o fato é que, de fato, existe muito sentido em observar preço e tendência. Como eu já vou te mostrar. Mas o que eu estou trazendo aqui é outra alternativa, uma outra estratégia para resolver um velho problema que eu vejo que muitos investidores têm. O que eu vejo é que quem me acompanha aqui, quem eu tenho contato aqui nas redes sociais, geralmente busca construir uma vida muito rica, uma vida com patrimônio muito grande, uma vida com muita liberdade, podendo viajar bastante, proporcionando uma vida boa para os seus filhos. E aí, nessa jornada, existem várias coisas que você precisa fazer, mas uma delas é investir bem. E dentro da caixinha de investir bem, uma das suas tarefas é selecionar boas ações. E aí, o grande ponto é como? Como fazer para selecionar boas ações? Eu estava ouvindo rádio ontem, eu voltei de viagem ontem, peguei um táxi no aeroporto ali, às 6h50 da manhã, e aí, aqui na rádio, estava falando com a pessoa sobre como investir na bolsa. Vou botar lá um insert, acho que de 30 segundos a um minuto, em que uma analista de investimentos falou Não, investir na bolsa é muito simples, é acessível para todo mundo, né? Basta você conhecer bem o setor, conhecer bem os concorrentes da empresa que você está avaliando, conhecer bem os fornecedores, ver se a gestão é boa, se a gestão tem um bom histórico, avaliar o produto, ver se o produto é bom mesmo, também avaliar a empresa, ver se ela está muito endividada ou não, se ela tem boas perspectivas, e é claro, não pagar muito caro por isso. E aí, cara, eu olhei para a minha noiva e falei, Tu achou isso simples e acessível a qualquer pessoa? É uma forma de jeito nenhum, né? Não tem como o cara fazer tudo isso, a não ser que ele trabalhe no mercado financeiro. Agora, o grande ponto que eu discordo, tal, dessa pessoa que comentou na rádio, eu acredito que existe um caminho mais simples do que isso, que não requer você conhecer tudo o que ela falou, ou seja, não requer você conhecer setor, concorrente, fornecedor, nível de serviço, nível da gestão, e requer que você conheça apenas uma coisa, que é a estratégia que vai guiar as suas decisões. E aqui no clube a gente tem estratégia para tudo, né? Para a composição de carteira, para a seleção de ações baratas, para a seleção de ações focadas em dividendos, para a seleção de fundos imobiliários, para a seleção de renda fixa, e aqui eu quero dar uma palinha sobre uma potencial nova estratégia, estratégia de momentum. O que é momentum? Momentum é um fator, e um fator é uma característica em comum entre ações que, na média, têm um potencial de retorno superior à média das demais ações. Aqui no clube a gente investe, baseado na metodologia de fator. Isso significa, basicamente, determinar uma série de regras para formar carteiras com potencial maior de retorno, que carteiras sejam diversificadas, e que sejam sistematizadas e seguidas ao longo do tempo, com regras apenas matemáticas. Na minha live recente, que o time de gestão do clube do valor fez para alguns clientes de Wealth, a gente apresentou esse slide aqui, que fala sobre a lógica das nossas estratégias. E aí, de um lado, a gente tem investimento de forma passiva, que é replicar um índice, investindo num ETF. Do outro lado, a gente tem investimento de forma discricionária, ativa, tomando decisões individuais de quais ações investir. E aqui no meio, a gente tem o Factor Investing, ou Smart Beta, que é uma forma de capturar prêmios de risco no mercado, buscando retornos superiores à média de mercado, e também sistematizando as estratégias, ou seja, sendo apenas regras matemáticas. E existem vários fatores que a gente pode explorar. Um deles é o de momento. E o que os fatores têm em comum é se aproveitar dos erros cognitivos e emocionais dos investidores, como esses que estão na tela, e explorar ineficiências que são causadas no mercado. A gente é muito conhecido aqui por explorar o fator de valor, mas também existem outros fatores, como o de momento, que explora a ineficiência do mercado ser lento em absorver, e passar para o preço novas informações sobre um determinado ativo, sobre uma determinada ação, partindo do pressuposto que os players acabam subestimando o impacto de informações novas no futuro da empresa. Esse fator de momentum é algo muito próximo a você olhar as ações que estão no melhor momento nos últimos seis ou doze meses. E não, não foi uma coisa que a gente inventou aqui no Clube do Valor, pelo contrário, tem uma ampla literatura no exterior, explicando por que momentum funciona, como aqui esse artigo do Seeking Alpha, reflete se são fatores mais ligados a finanças comportamentais, aos vezes que eu mostrei, ou ainda são fatores de risco que contribuem para o fato de que ações em momentum têm um potencial maior. Mas o grande ponto é que funciona relativamente bem em prazos mais longos. Aqui a gente tem uma comparação do ETF de momentum com o ETF do S&P 500, você pode ver que o ETF de momentum, a estratégia de momentum, nos últimos dez anos, por 90% do período, teve uma performance melhor do que a média do mercado norte-americano. Tem uma palinha, né? Será que em breve vamos ter essa estratégia aqui nos vídeos do Clube? Comenta aqui o que você acharia disso, enquanto eu vou citando a segunda ação barata e no bom momentum, que é a Priner Serviços Industriais, de código PRNR3. É a antiga Mills, para quem não lembra, uma empresa que é líder no setor de serviços e manutenção industrial. Está com esses múltiplos aqui, um EV e EBIT mais baixo, os demais múltiplos de valor mais altos do que a Valid, mas com bons indicadores de rentabilidade. E também, num bom momentum de 12 meses, a SET é uma empresa que mais subiu nos últimos 12 meses, do universo filtrada, claro, empresas acima de R$ 1 milhão de liquidez, com uma alta de 81,96% até o final de setembro. Que, inclusive, se aproveitou disso recentemente para emitir novas ações. Pouco tempo atrás ela iniciou o processo de oferta de ações primárias e um pouco mais de tempo atrás reportou lucro líquido de R$ 8,9 milhões no segundo TRI, um aumento de 67%. E que, além disso tudo, na lista das ações mais baratas da Bolsa, ela está com um anil de 20,47%. Nesse mês, é a quinta ação mais barata da Bolsa nesse mês. E o que, se você quer de paraquedas aqui, pode estar pensando, pô, o que é uma ação barata? Um grande perfeito para eu explicar meu método de forma extremamente resumida. É um método inspirado nesse livrinho aqui, Fórmula Mágica do Joe Greenblatt para Abater o Mercado de Ações. Em que a gente pegou essa fórmula, entendeu ela e trouxe uma versão adaptada para o Brasil, um pouco diferente da fórmula do Joe Greenblatt, para falar bem a verdade. Mas que resulta numa lista de 20 ações baratas que a gente testou. A gente entendeu que ações baratas têm uma performance melhor do que ações caras. E a gente passou a implementar esse método na carteira dos nossos clientes, com resultados muito bons. E, enfim, poderia ficar falando aqui do método, mas eu explico melhor essa estratégia num e-book que eu escrevi poucos meses atrás, para detalhar o processo, para detalhar o passo a passo, os resultados, a explicação dessa estratégia, para que você consiga seguir ela. E nesse e-book, eu ainda revelo das ações baratas nesse mês. Acaba sendo aqui um presente meu para você, que está assistindo esse vídeo e quer ir além da forma de investir. Por isso, o download é gratuito. Vou deixar o link aqui para você baixar esse e-book agora, entender sobre a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. E que, basicamente, tem duas formas de você investir com ela. A primeira é aprendendo, com o exemplo do e-book gratuito, com o exemplo desse vídeo. É a melhor forma para quem está ali com pouco dinheiro, dando os primeiros passos. E a segunda forma é atalhando. Ou seja, deixando que a gente faça por ti, ou te mostre o processo, assim, esmiuçado, passo a passo, para você investir bem o seu dinheiro e conquistar a liberdade financeira. E aí, a gente investe por ti nos nossos serviços de Wealth, aqui do clube. A gente atende já quase um bilhão e meio de patrimônio total dos nossos clientes. Lembrando que esses serviços são disponíveis para quem tem acima de 500 mil reais para investir. Ou seja, para quem tem um milhão, dois milhões, cinco milhões, para cima. E a outra forma, para quem quer atalhar, mas ainda não tem 500 mil reais para investir, e tem ali seus primeiros 50 mil, 100 mil, 200 mil, ou até menos do que isso, acabou de dar acesso a uma experiência completa de investimentos, chamada Do Dinheiro à Liberdade. Aqui eu vou trazer maiores informações, eu trago maiores informações, numa página que a gente fez para te contar sobre essa experiência, que vai estar nesse link aqui. Lembrando aqui, nesse momento, que as vagas para a experiência vão ficar abertas por tempo limitado. Beleza? Dito isso, vamos lá citar a terceira ação, barata, em tendência de alta, num bom momento. Aqui é uma ação de uma petrolífera que dá o que falar. E se você ainda não sabe qual é, calma aí, que agora vai ficar claro. Essa petrolífera aqui está com um EVBIT de 2,89 vezes, muito baixo. O preço valor patrimonial de 1,18 vezes, relativamente baixo. O preço para o lucro de 2,79 vezes, bem baixo. Um dividend yield altíssimo. Altos índices de rentabilidade. Mas é claro, ela é impopular, porque ela é estatal. E mesmo sendo impopular, ela está num bom momento. Ela é a 16ª ação que mais subiu nos últimos 12 meses, com uma alta aí de mais de 60%. Estou falando aqui da Petrobras. Odeada por muitos, mas a minha carteira já há um bom tempo, com resultados bons, baratas e num bom momento. O que não significa que ela vai subir, né? Lembrando que a importância aqui é de você diversificar e saber o que está fazendo. Tem uma estratégia, é claro. Dito isso, o link para a experiência do dinheiro e liberdade vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser conhecer melhor a minha estratégia de ações baratas, tem esse vídeo aqui, que eu comento sobre ações baratas que eu estou comprando nesse mês. E se quiser levar de acesso presente com a planilha que eu te mostrei ao longo desse vídeo, que eu comparei as empresas e ordenei elas por as que mais subiram, o link vai estar aqui para a nossa planilha inteligente de seleção de ações. Era isso. Um grande abraço e até mais.